Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Uma boa opção para quem vem a Gramado é vir até o Lago Negro. O Lago Negro tem várias opções, como caminhadas e também os pedalinhos, dois tipos de pedalinhos. Um que simula um barco pirata e o outro um tradicional cisne. Portanto, uma boa opção de turismo aqui no Lago Negro, em Gramado. Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de direção de direção de direção de direção. Atenção emissoras que fazem parte da RCT. Atenção emissoras que fazem parte da RCT. Basicamente, vai ser reforçada a faixa de fronteira, o controle do ingresso desses imigrantes venezuelanos, de modo que eles passam por um ponto de controle. reforçar um patrulhamento da rodovia da BR-174, que liga a Boa Vista a Pacaraima e também da BR-401, que vai em direção a Bonfim e Normandia, na fronteira com a Guiana. E são locais também que permitem acesso a Boa Vista. Melhorar a proteção dos abrigos e manter em operações permanentes um centro de operações conjuntas, onde estejam representantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional de Segurança, que já tem lá 157 homens que foram destacados para essa missão e, logicamente, das Forças Armadas que estão lá em Boa Vista. Antes, apenas as mercadorias compradas no exterior, que custavam mais de 50 dólares e eram tributadas pela Receita Federal, pagavam pelo despacho postal. Agora, os compradores de todos os produtos importados, de qualquer valor e tamanho, vão ter que pagar pelo serviço. O valor será fixo de 15 reais. Uma das razões da mudança é o crescimento do número de compras feitas no exterior. Segundo os Correios, o número de produtos importados que tem chegado ao Brasil aumentou muito nos últimos anos. Entre 2016 e 2017, foi registrado um crescimento médio de cerca de 80% em relação aos anos anteriores. Já até o meio deste ano, foi registrado um novo aumento de cerca de 30%. Em média, de 100 a 300 mil produtos importados chegam todos os dias ao Brasil, a maioria vindo de países da Ásia e dos Estados Unidos. O despacho de cada pedido, de 15 reais, é quatro vezes menor do que a média cobrada pelas outras empresas no mundo, que oferecem serviços semelhantes aos Correios. Não é uma taxa, em primeiro lugar. É um preço por um serviço. Está sendo pago, está remunerando o trabalho que está sendo feito do desembaraço. Então, volto a insistir, os concorrentes fazem isso a 60 reais, 70 reais. O Correio faz isso a 15 reais, que é um preço justo para o nosso cliente, para o consumidor, para o cidadão brasileiro. O valor arrecadado vai ser usado para manter a qualidade no despacho e no transporte desses produtos. Agora, com a mudança, os compradores brasileiros devem acompanhar o rastreamento do objeto pela internet. Assim que ele for liberado pela Receita Federal, o cliente vai poder pagar a taxa por cartão de crédito ou boleto bancário. Depois que o pagamento for confirmado, o produto é enviado ao destino. Uma dica que eu posso dar ao importador, ao consumidor, em vez dele comprar diversos produtos no site e mandar os produtos virem separadamente, que consolide a encomenda dele. Pode vir dentro de uma embalagem, pode vir 3, 4 produtos, não tem problema nenhum. Desde que venha discriminado corretamente, que a Receita Federal possa fazer corretamente a sua triagem, a sua avaliação. Os R$ 15,00 é por embalagem. O Rio Grande do Sul se prepara para receber 646 imigrantes venezuelanos. 221 devem chegar em esteio e 425 em canoas a partir de 6 de setembro. O termo de cooperação foi assinado nesta sexta-feira entre Ministério do Desenvolvimento Social, Organização das Nações Unidas e Prefeituras. Em seguida, foi feita uma visita em dois alojamentos que deverão receber os venezuelanos. A previsão inicial é de que eles sejam instalados em cinco prédios, três em canoas e dois em esteio. Este aqui, por exemplo, com 20 apartamentos, tem capacidade para receber 140 pessoas. De modo geral, o perfil dos venezuelanos é um perfil de em torno de 50% a 51% tem curso superior. Então, são pessoas que têm uma qualificação superior aos imigrantes que o Estado e que o país já recebeu no passado. Mas temos gente de todas as qualificações e todos os perfis. São 2,3 milhões de venezuelanas e de venezuelanos que não tiveram outra opção, mas que se deslocaram a outro país. Eles não escolheram sair, elas não escolheram. Foram forçadas por vários factores, como foi muito bem dito pelo excelentíssimo ministro. As Nações Unidas, através do Alto Comissariado para Refugiados, vai custear o aluguel das famílias. As Forças Armadas cuidarão da alimentação. Já o governo federal irá repassar R$ 400,00 por venezuelano para as prefeituras pelo período de seis meses. Os recursos são do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social, reservado para situações de calamidade. Nós temos uma expectativa de que o abrigamento seja menor do que de seis meses. As pessoas normalmente conseguem se emancipar dos abrigos através da inserção no mercado de trabalho na vida das cidades. Na hipótese de não passar os seis meses, que ultrapassa o período desse governo, nós teremos orçamento e teremos disposição de renovar, se for necessário. As Forças Armadas cuidarão da alimentação. Seu Adélcio fuma há 48 anos. Ele foi hoje a um posto de saúde levar um exame de pulmão. O comerciante já tentou parar de fumar, mas não conseguiu. E como é que foi essa tentativa? Doida. Fiquei quase louco. Esta enfermeira do Programa de Combate ao Fumo explica como funciona o grupo de apoio e que o tratamento não envolve apenas remédios ou os adesivos. Nós oferecemos um grupo, a abordagem cognitiva, psicológica e medicamentosa também. Dona Maria participou de um desses grupos. Depois de mais de quatro décadas de tabagismo, está três meses sem fumar. Resolvi parar porque todo dia eu tinha uma dor diferente. Todo dia. As substâncias presentes no cigarro são responsáveis por provocar 50 tipos de doença, segundo a Organização Mundial da Saúde. Entre as mais graves e mortais estão o infarto e o câncer. A gente mata cada ano 7 milhões de usuários, direta ou indiretamente, estão no conto do tabaco. Os efeitos de parar de fumar começam instantaneamente. Depois de 20 minutos sem cigarro, a pressão sanguínea volta ao normal. Após duas horas, não há mais nicotina circulando no sangue. Para quem parou há um ano, o risco de morte por infarto cai pela metade. Força de vontade. Tem que querer. Se não querer, nada acontece. Nada. Na RCP, você acompanha séries de sucesso no mundo todo e uma programação regional com muita informação. Os maiores clássicos da TV. Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra, sombra e água fresca. Um casal típico americano com um detalhe. Ela tem o poder de fazer mágicas. A feiticeira. Aqui na RCP, você tem as melhores séries e programação local de qualidade. RCP, rede comunidade de televisão. Canoas está cada vez mais segura. Desde janeiro de 2017, houve queda nas mortes violentas, no roubo e furto de veículos. Operações integradas, guarda municipal armada e a compra de 45 novas viaturas pela Prefeitura de Canoas, contribuíram também para o município estar há 17 meses sem latrocínios. A Prefeitura de Canoas irá investir muito mais em segurança. Prefeitura de Canoas. Criar, construir e viver. Foi por isso que eu voltei para casa. Para salvar vocês. F.G.I.S. 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 Showtime. F.G.I.S. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, canoense? Em apenas 18 meses, a Prefeitura de Canoas realizou diversas ações que estão mudando a cidade. Como, por exemplo, o combate aos alagamentos. A limpeza constante de valas, canalizações e bocas de lobo fizeram com que as pessoas sentissem na pele a mudança. Não é mesmo, Daniela? Para mim, eu percebi mesmo agora que as últimas chuvas, que tem vivido muito, que não alagou. Antigamente a gente estaria embaixo d'água, né? Esse foi o momento gestão de verdade da Prefeitura de Canoas. Criar, construir e viver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL